E aí Pedro Henrique, Pedro Henrique, minou, bola ficou, já Guilherme Arana, mina, marcado por dois, Saiu o Fernandes, Savarino passa, olha pra ele, Savarino tentou, linda bola, pro Hulk, por cobertura, Passou, gol, Atlete Neiro! Ele terá o Flamengo, porque é o vice-campeão. Ah, beijamento, Igor Radeiro não cortou, gol! Torcedor do Atlético, se prepare, porque esse é o momento que simboliza o ano mágico, também grande Belmiro, bicampeão brasileiro, ano 1,21, clube, bicampeão do Brasil! Tchau, tchau!